Vou pôr um anúncio num jornal que tem grande aceitação Numa reportagem quero convidar todos para o leilão Eu vou leiloar uma cama e uma colchão, lençol e um colchão E dois travesseiros bordados em forma de dois corações É uma linda cama que ganhei um dia de quem me amou Já faz muito tempo que esse alguém que eu amo nela se deitou Hoje essa cama só me traz tristeza, só me faz chorar Não me deito nela para não lembrar de quem partiu sorrindo e triste me deixou Cama minha cama, você é toda feita de madeira fina Tenho por você uma grande estima, mas eu decidi o que irei fazer Cama minha cama, aqui nesta casa não quero lhe ver Você me desculpe, mas vou lhe vender No primeiro lance que aparecer Cama minha cama, porque eu lhe quero se não tenho sono Teu amor deixou-me aqui no abandono Por isso você aumenta o meu sofrer Se não lhe vender, já está marcado a negra sorte sua Eu vou lhe jogar no olho da rua E na frente do povo vou queimar você Ama minha cama, porque eu lhe quero se não tenho sono O meu amor deixou-me aqui no abandono Por isso você aumenta o meu sofrer Se não lhe vender, já está marcado a negra sorte sua Eu vou lhe jogar no olho da rua E na frente do povo vou queimar você Por isso você aumenta o meu sofrer Eu vou lhe vender, já está marcado a negra E na frente do povo vai